É pessoal, já estamos há um tempo aqui com o Galaxy M14 e sinceramente, o que a Samsung fez com esse aparelho, não tem como negar que é um sucesso. Ela trouxe muitas coisas, custando muito, mas muito barato. Dá pra gente encontrar esse daqui por volta de 950 a 1000 reais, isso parcelado em 10 sem juros. Nenhum outro smartphone nessa faixa de preço tá conseguindo entregar o que o M14 5G entrega. Isso a Samsung mandou muito bem. O M14 é um aparelho que tem muita coisa boa e muita coisa que os concorrentes nessa sua faixa não trazem. Começando que nós temos aqui 5G, que é uma tecnologia que todo mundo tá procurando e que muitas pessoas não querem comprar smartphones sem 5G. E a Samsung trouxe o 5G nesse aparelho, que é um aparelho que custa mil reais e traz 5G. Tem um processador potente que é o Exynos 1330, que é um processador que tá até em smartphones mais caros da linha da Samsung desse ano. Então a gente tem aqui uma tela de 6.6 polegadas, uma tela com boa qualidade, tá? É uma tela IPS, não é uma tela AMOLED, mas é uma tela aqui ó, que tem, vamos dar uma olhadinha aqui ó, suavidade. Nós temos uma taxa de atualização de 90 Hz. Isso num aparelho que tá sendo entregue aí por 950 conto, com um ano de garantia, com 10x sem juros. Vou deixar o link na descrição se quiser comprar o seu. E se você não achar por esse preço, entra no grupo do Telegram nosso, que tá aqui na descrição, que direto a gente tá postando ele lá com um preço bem bacana. Então aí você coloca aí no Telegram, quando aparecer a gente manda pra você. E uma dica, né, pra quem é inscrito, se você tem dinheiro parado lá no FGTS e quer sacar ele rapidinho pra comprar o seu, ó, chama a Novo Horizonte aqui embaixo, beleza? O M14 5G, ele veio aí pra brigar de frente com os Xiaomi, isso não dá pra negar, né? Nós temos aqui, além desse 5G que eu falei que é um diferencial em tanto, a bateria. Aqui dentro, ó, a gente não consegue ver. Nós temos uma bateria de 6.000 mAh de capacidade. Sim, ele tem muito mais bateria do que os concorrentes. A maioria dos smartphones trazem 5.000 mAh, o M14 5G traz 6.000 mAh. E isso, ele não tá pesando a mais que os outros, tá? Ele tem 206 gramas de peso, então é um peso muito bacana pra sua faixa de preço e também de bateria. Ah, Lua, então ele é perfeito. Olha, difícil pôr ponto negativo nesse aparelho. A única coisa que você pode sentir falta, dependendo do seu uso, é a câmera ultrawide. Mas, em relação à câmera, também faz de uso ao preço. Nós temos um sensor principal de 50 megapixels e na câmera frontal um sensor de 13 megapixels, que entrega fotos muito, mas muito boas pra faixa de preço desse aparelho. Nessa faixa de preço você não encontra aparelho que entrega tudo isso. E a Samsung, ela fez alguma maracutaia pra entregar tudo que esse aparelho entrega. A gente tem sensor digitais aqui na lateral, que funciona super rápido, ó. O sistema já tá bem atualizado, muito rápido. E já que eu falei em desempenho, dá uma olhadinha aqui no AnTuTu Benchmark. A pontuação que esse aparelho entrega são 369 mil pontos no AnTuTu. O chipset aqui, que é o Exynos 1330, que é o processador da Samsung, ele tá entregando desempenho de aparelho ali de R$ 1.600 a R$ 1.700. Só pra você ter uma ideia como a Samsung tá entregando mais do que os outros nessa categoria de smartphones custo-benefícios na faixa dos R$ 1.000. É um aparelho que também tem NFC, então pra você pagar por aproximação você já tem. Isso é uma coisa que a gente não vê em aparelho nessa faixa de preço. NFC é muito difícil da gente encontrar em aparelhos tão baratinhos. A gente vai começar a ver aí em aparelhos na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600. E a Samsung já traz NFC aqui nesse aparelho, que é um diferencial e tanto. É pessoal, tô aqui com o Call of Duty, então rodando aqui pra vocês terem uma ideia como que ele vai sair. E olha, na faixa de preço dele, eu vou mostrar a configuração pra você, nenhum outro smartphone de concorrência ou tudo mais consegue rodar na qualidade que ele tá rodando, tá? E isso roda tranquilamente, viu? Pra trás. Ó, nem trava, nada mais. Vou mostrar a configuração que ele tá rodando. É um aparelho que tem uma tela que já é 90 Hz. Não é aparelho considerado gamer, mas roda qualquer game, tá? Eu já consegui rodar o Genshin Impact nesse chipset, então ele consegue rodar também. Ó, nas configurações, a gente tá conseguindo rodar na qualidade gráfica alta e a taxa de quadros muito alta. Nenhum smartphone nessa faixa de preço consegue rodar o Call of Duty nessa qualidade. Isso mostra que é um aparelho que trouxe muito, mas muito pelo preço. 5G que todo mundo tá procurando, processamento bacana, câmera, câmeras muito boas pra qualidade dele, tela muito bacana, super bateria e um precinho que a gente gosta, né? Vou deixar o link aí embaixo se quiser comprar o seu. Dê seu like, se inscreve aí embaixo e comenta. O que você acha do M14? Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado e até o próximo vídeo.